O documento tem baixa expectativa de avanço, mas a culpa não é do Brasil. Esse foi o consenso de 193 países. Avançou um pouco na questão do Pnuma, de reforçá-lo, e um cronograma para chegar a conclusões. As principais perdas que eu ainda acho que é possível reverter, uma é a questão dos oceanos. Quer dizer, os oceanos têm que ser realmente mais protegidos, absorvem mais carbono que as florestas, e estão muito pouco protegidos. Eu acho que ainda há possibilidade de incluir isso no final, porque estava no documento até pouco tempo atrás. E a outra coisa é tirar os incentivos dos combustíveis fósseis, porque com todo esse aquecimento global, o ano passado, com a crise mundial, as emissões voltaram a subir, e isso é assustador. Então, cortar o subsídio de quem aumenta a febre no planeta, eu acho que a gente pode ir nessa direção. Agora, eu confio mais nos resultados das cidades e das regiões. Numa dessas, é mais fácil chegar a um consenso entre 60 capitais ou 90 regiões importantes, do que 193 países tendo que decidir por unanimidade. Então, as metas que as cidades e que os governos regionais apresentaram são palpáveis. Cortar, por exemplo, 25% das emissões dos transportes, 25% das emissões da construção civil, com prédios inteligentes, captação de água da chuva, acabar com os lixões até 2016 e incluir os catadores e capital metano, é claro. Então, são questões muito palpáveis e estão sobre o domínio. E eu acho que essa escala local e regional vai influenciar positivamente os chefes de Estado, que andam pelo passo do mais lento. A OPEP diz que não quer cortar o subsídio, sai o subsídio. O Canadá e o Japão dizem que não querem aumentar a proteção dos mares, cai a proteção dos mares. O Vaticano diz que não quer a defesa da saúde reprodutiva da mulher, cai a saúde... Quer dizer, então você parece que anda pelo passo do mais atrasado em cada tema. Aí a questão é saber quem é que vai cuidar do planeta. Mas mesmo depois de tantos dias de negociação, você acha que é possível ter algum avanço? Eu acho que é possível. Na COP de 2015, eu era ministro e era um dos coordenadores da delegação do Brasil. No último dia, o presidente Lula mudou uma posição importante. Ele disse que, ao invés de querer receber recursos, o Brasil estava disposto a contribuir com recursos e tecnologia, inclusive os satélites do INPE, o etanol, para países da África e da Ásia e alguns da América Latina, e se colocou na condição de ofertante. Isso mudou bastante toda a discussão no clima sobre como seria a disponibilidade de recursos financeiros e tecnológicos para a economia. Então isso foi obtido no último dia. Então até o último dia, há esperança. Mas você acha que o Brasil tem alguma carta na manga para negociar ainda? Eu acho que o Brasil, ele poderia avançar em dois pontos e salvar a conferência. Uma delas é a questão dos oceanos. Até um dia atrás, a proteção dos oceanos estava lá. Os cientistas descobriram que os oceanos captam mais carbono que as florestas. Porque embora haja menos algas e fictoplânctons, os oceanos são 75% da superfície do planeta. E são muito pouco protegidos. Então eu acho que aí realmente há três países empastelando e a gente com esforço pode virar. Quais são esses três países, o senhor sabe? Os países. É o Japão, o Canadá, Austrália, de certa forma os Estados Unidos. Mas eu acho que a gente pode virar isso. E o outro ponto, para concluir, é a questão do subsídio dos combustíveis fósseis. Todos os cientistas dizem que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelo aumento da febre do planeta. Subsidiá-los significa você subsidiar a sua própria morte. Nós temos que subsidiar o solar, a eólica, a biomassa. Que, aliás, foi uma das decisões sábias do encontro dos governos estaduais e regiões e também do encontro das capitais e das prefeituras. Então eu acho que pelo menos cortar o subsídio, aí a gente só tem uma grande oposição que é a OPEP. Mas a gente pode não dizer quando vai cortar ou em que dimensão. Apontar no sentido de cortar e cada país avançar no seu ritmo. Mas sinalizar que o planeta é mais importante que os petrodólares.